O Magno, você que conhece a Bíblia, fale alguma coisa sobre a posição de Benedita da Silva quando ela falou que sem sangue dos outros não teremos redenção no Brasil. Isso é uma piada de mau gosto e ela falou assim, está escrito na minha Bíblia, só se for a Bíblia do diabo. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, aquela tem 66 livros, Novo Testamento e Velho Testamento, diz nada disso. Ali é se referindo ao próprio sangue de Jesus, a redenção do homem dos seus pecados pelo sangue de Jesus. Não é derramar sangue de pessoas nas ruas, não. Agora o pior disso é que ninguém reage, ninguém fala nada. Imagina se fosse eu. Se fosse você, entendeu? Falando isso, hoje, tanto a Câmara como o Senado, era só pela ordem, pela ordem, para poder bater, bater e dizer que ia entrar no Supremo, que você, no respeito de direitos humanos, que você é sanguinário, que você... Eu, esse pobre semi-analfabeto aqui, ia estar apanhando igual o Malavé ou igual o Muleta Nova debaixo do suvado. Agora, Magno, o que interessa aqui? Por que nós dois estamos conversando aqui agora? Bom, a gente pensa... Nós somos cristãos. Primeiro, nós somos cristãos. E nós pensamos na família, nos valores de família. Defendemos bandeiras de vida. Nós acreditamos na família tradicional. Nós acreditamos... Que os nossos filhos devem ser criados e educados por pai e mãe. Nós acreditamos que escola abre janela para o conhecimento. Que escola não é lugar de ensinar homossexualismo. Mexer com sensualidade de criança. Que não é lugar para produzir material, para poder destupar, detupar a cabeça de criança. E nós estamos aqui por amor a um Brasil sem segurança. Um Brasil degringolado. Um Brasil atolado em corrupção. Por isso que nós estamos juntos. Porque nós pensamos da mesma forma. Magno, você tem muita responsabilidade para com 2018. Você tem consciência disso? Não é possível o teu mandato de senador. Algo mais alto. Ou colaborar com algo mais importante para o nosso Brasil. Porque, o que eu sempre digo, né? Se nós quisermos mudar o Brasil... Me desculpa a modéstia aqui agora. Tem que ter gente do nosso perfil sentada naquela cadeira presidencial. Tu comunga dessa mesma ideia? É comum que o Brasil vive uma crise de liderança. Quem são as lideranças? Quer dizer, as lideranças que estão postas aí, que já postularam. E que estão tentando voltar a postular. Eles estão todos de fralda cheia. Eles mudaram até o signo deles. Nem tem signo mais. O signo deles agora é Odebrecharianos. Eles são, entendeu? JBS Arianos. Entendeu? Ninguém é mais leão. Ninguém é mais escorpião. Mudou tudo. Então, todo mundo de fralda cheia. Desmoralizado. Atolados até o pescoço. E o Brasil não quer conviver com mais isso. E o Brasil não quer conviver com essa violência. Então, o Brasil precisa de gente que tenha autoridade. De gente que tenha posição. De gente que não tenha medo de bola dividida. Sabe? E que expressa a vontade da maioria. Então, eu penso que nós temos muita responsabilidade. E a questão da mídia. Nós estamos falando aqui... Eu estou gravando com o telefone celular aqui, né? A grande mídia brasileira, ela vai ter que se moldar à realidade. Chega de querer tomar partido ou querer fazer valer a sua vontade. Essa mídia nossa aqui é o Facebook, é o WhatsApp, é o Instagram. Vai fazer a diferença por ocasião das eleições do ano que vem. Você tem essa consciência também? Não tenho dúvida nenhuma disso. E até acho que a contribuição para o processo eleitoral deveria ser feita só pela internet. O que obriga o parlamentar, sabe? A se mostrar para o Brasil, se bem ou mal. Essa contribuição para o processo eleitoral não deve ser nem público, nem de empresa. Mas as pessoas que admiram, que acreditam, que lutam junto, que comungam das mesmas propostas, das mesmas maneiras, essas pessoas é que deviam cooperar. Então, acredito que as redes sociais farão a grande diferença e não a grande mídia. Porque a grande mídia, na maioria absoluta, são esquerdopatas, sabe? Que se perderam num tempo no marxismo que não existe mais no mundo. E eles aqui com meia dúzia de artistas que perderam a teta do mamatório da cultura e ainda conclamam pessoas para ir para a rua e estão vivendo um grande fiasco porque as pessoas não estão indo para a rua, porque eles não têm comando sobre essas pessoas. A esquerda quer varrer para debaixo do tapete. Toda a corrupção é através de uma possível eleição direta antes de outubro do ano que vem. Essa é a mais piada de todas. Eleição direta. E outra coisa, Marga, nós vamos ter o ano que vem, por lei, já está na lei, o voto impresso ao lado da ONU Eletrônica. Sim, não estamos por isso. Vamos conclamar que a todos aqueles que nunca votaram, né? é o anular o seu voto. Exatamente. O desconfiado da ONU Eletrônica, o ano que vem, poderá confiar, então, que praticamente inexistirá a possibilidade de fraude através do voto eletrônico porque nós teremos também o voto impresso. E esse negócio de eleição direta que eles querem agora, porque na época de eleição direta, até engraçado, tinha referência. Você tinha o doutor Ulisses, você tinha a referência de Franco Montoro, você tinha a referência de Leonel Brizola, você tinha referência... O que são as referências hoje? Todo mundo de fraude cheia na Lava Jato? Todo mundo denunciado, todo mundo envolvido em corrupção. Quem que esse povo vai levar pra rua? Quem é a referência? Então, não existe. O que eles estão querendo com o Direta Jato é dar o manto da impunidade pra Lula, porque eles pensam que se tiver Direta Jato, o Lula se elege, jamais se elegerá, pra voltar, ter o manto da impunidade, trazer os seus ministros, todos que estão denunciados, inclusive os presos, pra poder dar a eles imunidade também. Então, é toda uma jogada suja que eles querem fazer. Então, a gente tem que estar de olho aberto. E pelo que tudo indica, né? Os grandes partidos estão fazendo um grande acordão pra 2018. Isso daí é uma preocupação, nós temos que ficar ligado nessa possibilidade de os grandes partidos partirem com um acordão. Isso aí também é outra questão bastante preocupante, ok? Eu penso que o povo não vai entrar nessa, não. Eu acho que o povo do Brasil tá escolhendo o indivíduo, o cidadão, independente da sigla onde ele esteja. Então, esses grandes partidos que já morreram de ter oportunidade e jogaram a oportunidade fora, e todos foram revelados pela Lava Jato, que a Lava Jato é um patrimônio do Brasil, o muro é patrimônio do Brasil, esse MP de jovens é patrimônio do Brasil, que nós devemos defender. Esse povo não vai engolir mais isso, não. E pra encerrar aqui, Magno, o ano que vem, uma certeza aqui, nós estaremos do mesmo lado, ok? Com certeza. Valeu, pessoal. Um abraço. Até mais.